um dos problemas que você vê que a gente trabalha são as tomadas de decisões como você consegue inserir isso dentro do seu treino tomada de decisões é uma questão muito interessante porque é uma das questões que quando eu comecei a treinar guarda-redes era uma das questões que eu mais dava foco porque era daquelas que eu sentia que menos era desenvolvida no treino ou seja durante o tempo em que eu fui guarda-redes e por acaso nunca tive a oportunidade de ter um treinador guarda-redes assim que durante uma fase que me pegasse e fosse trabalhando comigo nunca tive isso tudo o que fui aprendendo foi aprendendo através de muita procura, muita informação da minha parte mas essa questão da tomada de decisão sempre foi algo que deixou sempre muito curioso curioso e interessado digamos assim porque havia sempre treinos muito analíticos cá para a direita cá para a esquerda cá para vem para a frente e vais a volta e voltas para trás e fazes a queda e tal e eu perguntava-me sempre assim para mim quando via aqueles treinos mas no jogo o avançado vai dizer para onde é que vai arrematar então alguma coisa naquele treino não está a funcionar porque não está ali a tomar a decisão ele está a trabalhar a técnica ok, tudo bem tem que ser feito concordo mas a sessão acabava e não havia nenhum momento em que ele era obrigado a tomar decisões se o avançado está mais perto da bola ou mais longe se está mais perto da baliza ou mais longe se está no corredor lateral ou está mais fechado se vai ter tempo de abordar a bola antes dele arrematar fazer um para um ou se vai ter que ficar na baliza à espera pelo arremate cruzado nunca havia tomado a decisão e eu o treino que eu procuro desenvolver também claro que naquela parte que nós falámos atrás tem que haver aquela é aquela parte híbrida tem que haver uma parte em que o guarda-redes tem que se sentir confiante com a técnica que tem mas ele também deve aprender a tomar decisões constantemente um jogador de futebol sempre durante 90 minutos toma centenas de milhares de decisões e só ele é que a estoume eu estava a falar contigo até antes de nós começarmos a sessão em que no jogo não tem grande intervenção o jogo de guarda-redes ou um feedback mínimo ao intervalo mas o jogo é o momento deles e pá crescimento sai confiante crescimento deve correr bem deve entrar no jogo confiante e a partir daí é hora deles é hora deles eu partilho muito dessa linha com você também que no jogo ele já há uma cobrança dos próprios goleiros eles já se cobram muito o treinador já tem um tipo de abordagem diferente da nossa com os goleiros às vezes é uma abordagem mais firme é uma abordagem mais ríspida e o tipo de orientação o tipo de intervenção que a gente tem que fazer eu concordo com isso são básicas e muitas vezes eu já chego quando a gente está num jogo assim eu pergunto para ele e aí o que você achou para deixar às vezes ele falar um pouquinho liberar eu achei isso isso e aquilo eu vou dar a minha opinião é isso eu acho que isso isso e isso a gente pode mostrar um outro lado mas deixar para falar falar muito na orelha do goleiro eu acho que depois no treino quando a gente voltar durante o jogo tem muita coisa passando na cabeça eu sou dessa opinião sim nessa perspectiva eu procuro ter sempre algumas formas abertas de jogo ou seja exercícios em que há liberdade de ação e há variabilidade e sobre essa liberdade e sobre essa variabilidade tu tens que tens tomado decisões pronto ou seja pode ser feito um trabalho mais analítico mais técnico mas depois durante a semana deve haver sempre espaço para aplicar jogo reduzido um jogo com finalização mais aberta uma situação com cruzamentos e transições ou com guarda-redes que defende um cruzamento bate um remato na baliza e outra tem que reagir pá situações em que existe um grau de liberdade maior e que eles tenham que experienciar pá remato cruzado ok remato cruzado mas pode ser a 10 metros a 5 metros só vale golos pelos corredores laterais agora como ele é feito e como é que vocês defendem a gente depois vai vamos avaliar durante o exercício mas sabem que a condicionante é só vale o gol pelo corredor lateral e há um jogo reduzido e para fazer gol tem que ser pelo corredor lateral e ele tem que aplicar aqueles conteúdos que nós queremos que é a variação bici é triste está posicionado entre a bala e a baliza se está mais longe fica um bocadinho mais no meio se está mais fechado o posto fecha mais o posto se tiver que usar o recurso do pé usa o recurso do pé se o remato for mais médio usa o encaixe médio uma série de micro conteúdos que são limitados pela regra de só vai marcar gol pelo corredor lateral ou seja nós obrigamos a regra a proporcionar muitas ações daquela ação que nós queremos desenvolver que é o remato cruzado no jogo reduzido em que só há golos pelo corredor lateral vão haver dezenas centenas de rematos pelo corredor lateral estamos ali a 10 metros um do outro e um ataque com uma baliza outro ataque com outra baliza e fica a aparecer assim uma forma mais aberta do outro O que é isso?